E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ice Wolf e estamos aqui com mais um vídeo com vocês em Destiny 2 E é o seguinte, quando vocês entram dentro do jogo na temporada dos simbiontes, vocês vão até o armeiro e nele vocês vão conseguir um contrato chamado uma fusão sagrada Essa arma é especial da temporada, vocês conseguem esse contrato inicialmente na temporada dos simbiontes Então vocês pegam esse contrato e vão pedir que vocês façam ali pontos e também atividades Esses pontos derrotando alvos da lista de jogos, no geral, ganham progresso extra por derrotar alvos de fuzil de fusão Desintegrações ou dano solar em lista de jogos de crisol, artimanha ou assalto Você também recebe um progresso extra por derrotar alvos com a subclasse de Stasi equipada São apenas ali duas etapas dessa jornada, essa primeira e a próxima apenas ir lá no armeiro novamente para pegar essa arma Para os veteranos aí já de Destiny, sabe que tem uma arma bem similar a ela dentro do jogo É uma arma bem antiga, pra falar a verdade pra vocês, a gente fazia bastante a raid ali, no caso uma antro de incursão Coroa do Desalento, então a gente fazia bastante essa raid com essa arma O que faz esses fuzis de fusão sem bem parecidos é o seu perk especial chamado Explosão de Reservatório Mas esse perk especial e bem interessante e muito bom pra vocês jogarem ali, principalmente atividades PvE Seria a maneira que você utiliza ele Esse perk especial, Explosão de Reservatório, quando a bateria está cheia Sua próxima rajada causa dano adicional E faz com que os inimigos explodam ao morrerem Então isso só funciona se a munição estiver completa Ela estiver completamente carregada Se vocês gastarem a munição dela e atirar de novo sem recarregar O perk não vai ser ativo Então não vai funcionar da maneira esperada Então eu vou indicar que vocês, a cada vez que vocês atiram com ela E vocês conseguem matar o inimigo, vocês recarreguem e atiram de novo Então esse é o procedimento pra vocês fazerem e explorar essa arma 100% do que ela pode fazer Tanto aumentando o seu dano Tanto ali dando uma explosão em área bem interessante Matando os outros inimigos próximos Pra vocês usarem aí 100% dessa arma Eu montei uma build aqui pra vocês, bem rápida, pra falar a verdade Pra vocês entenderem como que ela vai funcionar E como que a gente vai jogar aqui No meu capacete, como vocês podem ver Eu coloquei ali pra gente acabar localizando munições de fuzil de fusão mais facilmente Coloquei dois mods aqui, como vocês estão vendo E na minha armadura de vácuo, do elemento vácuo Eu coloquei reservas extras Que quanto você possuir carga de luz Derrotar combatentes com dano de vácuo Concede a chance de encontrar munição especial Consobe todos os níveis de carga de luz E quanto mais níveis houver, maior a chance de encontrar mais munições também Infelizmente, esse mod especificamente Ele tem ali uma punição Ele vai te colocar com menos 10 de intelecto Então preste bastante atenção nisso Que vocês vão perder ali 10 de intelecto no seu personagem Eu coloquei aqui só adicionalmente um item exótico Pra falar que tem, pra falar a verdade Mas nessa build não era nem necessário Mas caso vocês queiram Tá aí a perda de mão do farsante Que usar uma habilidade de corpo a corpo de arco Ou ser atingido por um ataque corpo a corpo Permitirá o uso de um soco cruzado extremamente poderoso Que irá curar você Coloquei apenas um mod aqui Causar dano com granada Reduz o tempo de espera do sotaque corpo a corpo Próximo item aqui que eu coloquei No nosso torso Os mods são Carga rápida Que receba carga de luz E derrotar rapidamente Múltiplos combatentes com fuzil de fusão Aumenta consideravelmente a velocidade De prontidão de fuzil de fusão E escopeta submetralhadora Caso vocês utilizem ali Um outro mod de arco Que seria aqui Reduz o dano de arco A usado por combatentes Coloquei aqui também Que aumenta a quantidade de munição de fuzil de fusão Que você pode carregar Reservas de fuzil de fusão O próximo item aqui A gente colocou O sobrecarga Que você pode ter Dois níveis adicionais De carga de luz Chegando ao máximo de cinco Coloquei também Dois catadores de fuzil de fusão Como vocês estão vendo Meu último item aqui Coloquei O mod de temporada Dependendo de como você está vendo Nesse vídeo aqui Esse mod não vai ser mais Usável Nos seus personagens Mas para vocês entenderem Na época que era funcional Que era a temporada atual Que a gente está agora Dos simbiontes Causar o dano A um chefe A um campeão Ou quebrar os escuros De um combatente Com um lança-granadas Recarrega a arma No coldre E faz o combatente Sober mais dano Por um breve período Então você vai Enfraquecer o seu inimigo Para as armas Eu utilizei aqui O código de ignição Que é um lança-granadas Granada ofuscante Pressão de campo Zona de perigo Temos aqui A compostura nula É claro Porque é a arma Que a gente está fazendo O vídeo aqui E coloquei Anarquia também Para ajudar a gente Minha subclasse Só devido ali Minha manopla Mas tanto faz Como vocês forem Utilizarem Coloquei a clobrata voltaica Com a build De cima Beleza? A árvore de cima Que a gente vai acabar Utilizando Mas o foco desse vídeo É que vocês vão conseguir Colocar em qualquer Fuzil de fusão Não apenas Na compostura nula Vocês podem colocar Na telestros De vocês também Esse tipo de build Esse tipo de mods Que eu estou utilizando aqui Mas sem muita enrolação E vamos aqui O mais interessante de tudo Como vocês estão vendo Ali do lado esquerdo Em cima do meu super Ter carga de luz Vezes dois Explosão de reservatório Está ativo Porque minha arma Está carregada E quando a gente for Avançar aqui A gente for Destruir um oponente Ele vai explodir Só que como vocês estão vendo Ali do lado Esquerdo novamente Em cima do meu super Eu perdi O meu buff Eu tenho que recarregar Minha arma Deixar ela completamente Cheia novamente Para dar Explosão de reservatório Vocês viram aqui Que já dropou A munição Para mim Munição verde Então vou matar Os inimigos Atirar E recarregar Sempre para ativar O perk dela Como são inimigos Individuais Às vezes não compensa Mas quando Tem uma quantidade De inimigo maior Olha como Ela pode limpar As áreas E vocês estão vendo Que o chão Está cheio De munição verde Então eu posso Utilizar aqui Duas armas Com munição Eu não preciso Utilizar apenas Uma arma Com munição primária E outra arma Com munição especial Porque vocês estão vendo Que dropa toda hora Dropa munição verde Constantemente Para a gente Então Vai ficar bem tranquilo A gente jogar com a arma E utilizando Várias Drops de munição Verde Só ir matando Os inimigos Sempre recarregando Ela Para ativar 100% Do seu dano Claro que esses inimigos Mais fracos Não tem tanto sentido Assim Ainda mais se eles Estiverem sozinhos Mas para deixar Mais forte ainda É bem interessante Quiser utilizar também O seu ataque Do farsante Está toda hora Carregado O ataque Corpo a corpo É bem forte Vocês conseguem Dar o rolamento Limpar bem Facinho Os inimigos Vamos limpar Essa área Só para vocês verem O dano Que eu consigo dar No boss Utilizando O meu fuzil De fusão Você vê que a munição Verde Ela ali Toda hora Dropa Vocês podem fazer Isso aqui Com qualquer fuzil De fusão Seja ela Está carregada Está Olha Olha o dano Que foi No boss Muito forte Né gente Carga de luz Toda hora Muito bom Essa build Para vocês Utilizarem Limpar os inimigos Ali Com uma arma Que é muito forte Porque é a arma Que dá munição Verde Para vocês Carregou Vocês podem colocar Essa build Para jogar Ali Com qualquer Fuzil De fusão Que seja De vácuo Então Atletico Também Funcionaria Talvez Vocês Colocando A Jotun Também Seria Interessante Só que O ruim É Que quando Vocês Foram Utilizar Aqui A reserva Zestra De outra Com o dano De vácuo Concede Município Munição Especial Então Vocês Vão Ter Que Usar Outras Armas Para Fazer Com que Você Mate Com vácuo E fique Toda hora Com munição Ali De Jotun Porque a Jotun Ali É uma arma Solar Então Vocês Vão Conseguir Ficar Dropando Munição Matando Com Ela Mas Por Outro Lado Vocês Vão Ficar Com Bastante Munição Com Outra Arma De vácuo Uma Espada Com Lança Granada De vácuo Algo Do E você Usar Uma Arma Com Munição Primária Com Osmose Por Exemplo E modifica Sua arma Primária Quando Você Joga Granada Conforme Seu Elemento Então Você Jogando Com Ela Vai Conseguir Dropar Munição E toda Hora Ter Munição Para Jotun Também Seria Algo Para Vocês Utilizarem Ali Com A Build De vácuo E Tendo Bastante Munição Para Jotun Quando Vocês Precisarem Então É Bem Interessante Dá Para Limpar Várias Áreas Com Esse Tipo De Clássico Eu Montei Para Vocês Acho Interessante E Mostra Para Vocês Utilizam Realmente Esse Fuzil De Fusão Que Não É Apenas Atirar E Depois Atirar De Novo Eles Não Estão Absorvendo 100% Do Que Ele Pode Fazer Para Vocês Aumentando O Dano E Dando Dano Em Área Também E Se Chegarem Aqui Matar O Inimigo Só Eles Não Explodem É Um De Cada Vez Mas Se Tiver Com A Munição Cheia Ele Vai Morrer E Explodir Como Vocês Veram Ali Matou Não Acontece Nada Recarregou Deixou Ela Completamente Carregada Matou Eles Vão Explodir Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Essa É Muito Boa Então Testem Coloquem Nos Comentários Vocês Sabiam Diz Estavam Fazendo A maneira Certa A maneira Errada Eu Ficar Muito Agradecido Para Comentários De Vocês Esse Que Foi Mais Um Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Eu Ficando Por Aqui Valeu Falows E Fui